Pra todas as mina firmeza, pra todos os jantapeste, vai começar mais uma A Paga da Leste Levante a sua mão, a sua mão, a sua mão, a sua mão, eu estou vendo A sua mão também, a sua mão para o alto, ali o marxito também, mão pra cima por favor Eu estou vendo, eu estou vendo, levante a sua mão aí atrás que eu estou vendo Levante a sua mão, a moral, a moral UBC, UBC, vai morrer ou vai matar UBC, UBC, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Eu começo fazendo aquilo que eu sei, porque o Mike é meu brinquedo Já que você é Nath Cruz, eu vim pra ser o Padre Quevedo E é isso, é poucas, não é pra calar a boca Só é pra abrir todas elas e fazer ideias loucas Que se multiplicam perante toda uma plateia Fazendo sempre o novo, jamais com ideia feia O fato é que argumento, eu posento na teção MC sem argumento, apela pra construção Eu construo novos mundos conforme a concepção Mundo o mundo desses outros conforme o meu coração Porém, tudo que eu tenho é te indagar nessa seção É você só decorada ou tem improvisação O fato é que eu trago aquilo que é amargo Não quero machigado pra alimentar a plateia Eu trago conteúdo como se fosse um prato Bonito e decorado, machiga as ideias velhas Aí, toca a mão pra cima Aí, aí, aí Derruba o gordinho, ajuda o avulante O que vocês querem ver? Saga! Derruba o gordinho, ajuda o avulante O que vocês querem ver? Saga! Pode falar, pode falar, pode falar Aí, aí, ó Você veio falar que vai eu ser Sua ideia de lespa Graçado que eu quero que você seja você mesma Não adianta se eu tenho decorada O importante é ter atitude aqui perante essa quebrada Porque, mano, eu vou poder te explicar Cê tá flipada, boa, mano, e rima pra poder encarar Mas não é isso que garante que cê é MC Não é jogar minha caminhada e ser você por aqui Porque tá ligado que eu posso até rimar Eu vejo muita ideia que cê tem pra passar Não é decorada a improvisação aqui nessa parada É demonstrar, mano, minha rima aqui tá na levada Mano, travei, pensei e voltei Até porque, sabe, na batida tá refém Tem que você ter um swing, mano, tá ligado? Eu travei, mano, isso que é meio julgado Mas tá ligado, mano, que nada importa Importante mesmo é quando a gente pega o mic pros bicos sujos e nós incomoda O barulho é pra uma só e com vontade Barulho para Winit Barulho para Nath Cruz Winit, um a zero, certo, parça? Nada está perdido, parça E aí, DJ? Sem vivenciar Tirar a mão pra cima se vai pra ver Você conhece aquela história, Nath? Você conhece? Essa é a história de um anão que de chavava A não deixava, a não deixava E essa é a história de um anão que de chavava A não deixava, a não deixava É muita brisa agora na improvisação Ir lá com a mina que também pode ser minha inspiração Posso travar, posso até travar Mas importante mesmo que seu rap eu não vim aqui julgar Posso até fazer o que você não faz Você pode fazer o que você não está aqui eficaz Eu posso até morar nos revelando o rap Mas o que importa mesmo é aquilo que eu não tenho ideia de moleque Eu tenho minha costura, eu posso até rimar Várias minas que estão aqui que podem se espelhar Eu olho pra você e penso em várias paradas Essa mina pensa que está orrando a sua quebrada Penso se eu posso atacar Respiro muito fundo, mana, pra poder aqui nunca travar Mas é isso que eu vim mostrar pra outras minas Importante mesmo é ter o rap com sua disciplina Mano, falei nada com nada, algumas coisas teve sentido Mas o que importa mesmo é que no rap a gente sempre está unido Gerar o camão pra cima Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O beat é do Tri, isto é free nacional Mas pode chamar de Jonga porque a competição está desleal Então isso de hoje digo é questão de criticar É questão de fazer rima e ter algo pra mostrar É questão que eu faço rap e venha aqui me afirmar Não tem hype na internet, mas a rua tava lá Então isso eu preciso pra poder me afirmar Mostrando que eu sou conciso em tudo que eu vou falar É o que eu digo, não é questão de julgar a caminhada Entendo das paradas que ela veio dizer É questão que eu sou um MC que até tá na net Mas antes de tá na net, eu estime para crer Para ver e pra saber que o rap não é só TV Tô afirmando minha postura, não julgando que é você Rapidamente, rasteiramente Barulho quem gostou das irmãs de Nath Cruz Barulho quem gostou das irmãs de Winit Winit 2x0, barulho pra Nath Cruz Aí família sem maldade Batalha pesada